Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogão aí pra vocês jogarem essa semana, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. E também, God of War Ragnarok gratuito, que eu vou falar aqui pra vocês sobre o sorteio. E nova data aí pra fazer esse sorteio. Então fique ligado que o vídeo tá bem legal e antes de tudo, já dê sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E muito importante, galera, compartilha esse vídeo com a geral pra gente chegar à marca aí de 100 mil inscritos, beleza? É muito importante. E bora lá! E rapidinho, galera, se você não aproveitou o kit gamer da Playstation, tá acabando, tá saindo o bilhete premiado a rodo, galera. Então corre pra vocês aproveitarem cada bilhete premiado, 500 reais e essa ação, 3 centavinhos pela cota promocional. E além de tudo, vocês podem ganhar aí o prêmio principal, né? O Playstation 5 Slim, mais o controle adicional, mais um Pulse 3D, mais um Playstation VR 2 ou 6 mil no Pix, galera. Então corre pra vocês aproveitarem apenas 3 centavinhos, vocês podem ganhar 6 mil ou o kit gamer da Playstation. Aí você vai dar sua escolha. Galera, corre, corre que tá acabando menos de 9% da ação. Provavelmente, né, vai acontecer o sorteio aí essa semana pela Loteria Federal. Então primeiro o link na descrição. E galera, falando primeiramente desse jogão que vai ficar gratuito essa semana, galera. Então preste atenção essa semana, vai ficar gratuito pra todos poderem aproveitar a beta aberta do Call of Duty Black Cup 6. Isso mesmo. Então pra quem jogou a beta fechado, né, ou algumas pessoas jogaram a beta aí que ficou disponível, vai poder aproveitar e sentir o gosto da ação de outro nível aí no novo Call of Duty, no modo multijogador. Então você vai poder jogar aí, né, vai ter vários mapas liberados. Mapas principais de 6 contra 6, que vai chegar aí no lançamento, né, e você vai poder começar a definir sua estratégia perfeita pra cada um dos vários modos de jogo. Você também vai poder experimentar novas armas e acessórios, além de várias coisas também, sistemas de acessórios renovados, para começar aí o seu armamento ideal. E também você vai equipar, né, você também vai poder entrar na sala de equipe e curtir outras inovações que vai mudar o jogo. E chegando aí no Black Cup 6, para que você esteja com tudo pronto quando o jogo aí for lançado oficialmente dia 25 de outubro. E além disso, galera, você vai ganhar recompensas no jogo, né, por jogar a beta. Então olha só que bacana, vai poder, você vai ganhar recompensas jogando a beta, que vai ficar disponível, como eu falei, a data dia 6 agora, galera. Dia 6 até dia 9. Então tá chegando, depois de amanhã vai ser liberado essa beta. E, galera, tá disponível agora pra vocês baixarem. Vou deixar aí na descrição, tá disponível tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5 pra vocês baixarem. Dia 6 já vai estar liberado pra jogar. Quem jogou, galera, elogiou bastante a movimentação do jogo, tá muito legal, os gráficos tá melhor ainda, né. Até a galera do PlayStation 4 falou que os gráficos tá bem legal mesmo. Olha só que doideira. Pra quem, né, achava que não ia melhorar os gráficos ali no PlayStation 4, achava que ia ser a mesma coisa dos outros, até pior, ficou melhor, ficou top. Jogabilidade aí tá insana, então já deixando bem claro, já dando um lembrete aí, né, se você, é... Pra economizar seu tempo também, já baixei agora e dia 6 já vai estar liberado pra você jogar do dia 6 até dia 9. Como eu falei, vai estar na descrição. E falando agora desse jogão aí do Gorofo Ragnarok que eu tenho que falar aqui pra vocês, né, tô devendo isso, muita gente. Cadê o sorteio falando, né, cadê o sorteio aí do Gorofo Ragnarok que você ia fazer aí dia 31? Realmente não deu, galera, porque eu não tinha recebido o jogo, mas já tá em mãos, o jogo já tá em mãos. E o sorteio, galera, eu vou fazer no sábado, sábado mesmo, no Instagram, 4 horas da tarde, vou fazer no Instagram 4 horas da tarde. E vou, realmente, muita gente ganhou, galera, muita gente acertou. Então vou selecionar aquelas pessoas que acertaram, né, e vou escolher ali meio que aleatório, né, vou fazer ao vivo lá no Instagram. Eu faço um vídeo também, não sei, né, no status pra mostrar pra vocês. Então vou fazer esse sorteio aí pro ganhador do Gorofo Ragnarok. Se você tem Playstation 4, vai ganhar o Gorofo Ragnarok no Playstation 4. Se você tiver o Playstation 5, vai ganhar o Gorofo Ragnarok no Playstation 5. E, galera, esse sorteio vai acontecer daquela forma que eu falei, né, quem acertou os jogos ali da Plus Essential de setembro, isso mesmo. E tinha um jogo que já tava confirmado e eu nem tinha, galera, nem tinha percebido que era o Helly Potter ali de quadribol, galera, que eu nem tinha prestado atenção. E muita gente já tava esperta em relação a isso, já tinha citado ele como um dos jogos. Eu falei que quem acertasse um dos jogos iria ganhar o Gorofo Ragnarok. Mas como mais pessoas acertaram, aí eu vou ter que fazer o sorteio como eu tinha falado também. Então, no próximo mês, galera, comente aí embaixo qual o jogo que você acha que você quer que eu sorteio, né, faço o sorteio novamente. Aí eu vou soltar o vídeo, né, esse mesmo eu vou soltar o vídeo pra comentar nesse vídeo. Mas esse não, mas comentem nesse daqui qual o jogo, deixa bem claro, esse aqui é somente pra saber qual o jogo que você quer que eu sorteio ali no próximo mês, no mês ali de outubro, é isso mesmo, no mês de outubro para os jogos ali da Plus. Eu tô pensando ali no The Last of Us, parte 2, tô pensando no Red Dead Redemption 2, tô pensando no God of War Ragnarok novamente. Mas diga aí sua opinião, diga aí o jogo que você quer ganhar. Aí Dragon Ball, não sei, galera, Dragon Ball, tô pensando aqui também em Dragon Ball. Dragon Ball vai lançar em outubro, mas acho que Dragon Ball fica meio complicado de eu poder receber ali. Então, cite um jogo ali que vocês querem no próximo sorteio, beleza? Tanto no PlayStation 4, PlayStation 5. Apesar que o Dragon Ball, o novo Dragon Ball também vai sair somente no PlayStation 5, então seria ideal um jogo ali que tem no PlayStation 4 e PlayStation 5, beleza? Então, deixando bem claro, vou fazer o sorteio esse sábado, né, 4 horas da tarde, esse sábado vai dar ali dia 7, galera. Então, vou fazer lá no Instagram. Aí qualquer coisa eu faço no status mesmo, aí você já vê tudo bonitinho, beleza? E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já dê sua força de sempre deixando seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!